Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Dona Dirce e este é mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. O próximo passo é pesquisar o tipo de conteúdo que você mais gosta. Pode ser um sketch de comédia, um clipe musical, uma mesa redonda de futebol, um programa culinário e o céu é o limite. Tudo que você quiser assistir, pode ter certeza, vai ter um vídeo a respeito. Então, basta tocar na lupa e pesquisar o seu tópico favorito. Eu vou sugerir que vocês pesquisem o canal mais legal do YouTube, que é o canal da Vivo. Vocês vão ver que vai aparecer uma lista com vários vídeos e canais. Pode descer rolando a página até o canal da Vivo. Aí é só tocar para abrir. Aqui vamos tocar em inscrever-se. Outra função interessante é de ativar o sininho. Quando você não quiser perder nenhum vídeo novo do canal, você pode tocar nesse sininho. Vão aparecer três opções. Todas personalizadas e nenhuma. Toque em todas para não perder nenhum vídeo novo da Vivo. Além disso, aqui no canal da Vivo, podemos ver que tem um vídeo em destaque. Embaixo, você encontra algumas playlists com o tema definido. No canto superior, temos essas abas. Em vídeos, tem todos os vídeos que a Vivo já postou. Em playlists, temos vídeos organizados por tema pela própria Vivo. Para acessar os canais em que você está inscrito, toque em inscrições na tela inicial. Aqui vemos uma lista dos últimos vídeos postados por todos os canais que acompanhamos. Prático, não é? E para ver o aviso de novos vídeos dos canais que você acionou o sininho, toque em notificações. E não esqueça de acompanhar a Vivo nas redes sociais e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!